Estamos aqui com Luísa Copiters, a professora de filosofia que está sendo lançada, que é pré-candidata, a vereadora, pelo PSOL. Por favor, Luísa, qual é a prioridade nesse momento para nós, enquanto comunidade de transvestis, mulheres transexuais e homens trans? Oi, pessoal, tudo bom? Primeira coisa, a gente se unir. A gente tem uma série de bandeiras de demandas em comum. A gente tem que sair à rua, se organizar e lutar, construir um discurso, ter a força para lutar contra esse poder conservador que está tomando conta de todas as instituições políticas. Tanto o fundamentalismo religioso como a destruição dos empregos, da miséria que vai vir aí, porque nós seríamos os primeiros a sofrer, como já vemos sofrendo, na questão do emprego. E essa parada é uma ajuda, é um marco nesse posicionamento, apesar de algumas questões para a gente discutir, especialmente sobre a representatividade de homens trans aqui na parada e da pluralidade dos espaços que são colocados. Mas é um momento importante, porque nós, como uma minoria, uma minoria que é atacada cotidianamente, a gente vai perder a maior parte dos direitos das poucas coisas que a gente conseguiu. Então, a gente tem que ficar junto e batalhar para ser a resistência a esse governo golpista. E, como uma coisa, você acredita realmente que a nossa comunidade está sendo visibilizada, visibilizada nesse momento, nessa parada? Ah, sempre tem momento de visibilização, né? Eu acho que não mudou tanto, apesar do tema, né? Eu acho que é legal investigar as causas da não participação, ou desse esvaziamento, do acesso aos carros por pessoas travestis, transexuais, homens trans, né? Então, é um problema que a gente tem que superar. E é um momento histórico que a gente não pode ir para rachas internas. Não pode... os que estão no poder hoje, na linha do movimento LGBT, especialmente homens gays, tem que se posicionar ao lado da gente. A gente como protagonista, pessoas transexuais, travestis, protagonistas nesse momento, por reivindicação de direitos. Por isso que a gente tem que ocupar esse espaço, estar presente, né? Não é só o nome ou a bandeira. Nós temos que estar falando, ocupando, dando os lugares de decisão. Não é aí. Obrigado, Alton.